A Rádio Montalegre faz 17 anos. A TV Barroso não poderia faltar com uma surpresa e desejar os parabéns pelo excelente desenvolvimento ao longo destes anos. Viemos até às instalações onde os profissionais desta rádio fazem a magia acontecer. Venha connosco. I heard you on the wireless back in 52 Lying awake and tentatively tuning in on you If I was young it didn't stop you coming through They took the credit for your second symphony Rewritten by machine on new technology And now I understand the problems you can see I met your children What did you tell him Video killed the radio star Video killed the radio star The cheers came and broke your heart Ela é Maria José Afonso Garantidamente a melhor música de toda a região passa por aqui através dos 97,5 ou em qualquer parte do mundo em Radio Montalegre.net Então, sejam muito bem vindos à Rádio Montalegre que hoje, hoje, dia 15 de Setembro, completa 17 anos. Isto é um caso sério isto porque para o ano atinge a maioridade e as coisas provavelmente vão mudar de figura. 17 anos é muita coisa. Devo lhe dizer também que a Rádio Montalegre faz parte da minha vida. Sim, eu estou cá desde o início. Aliás, antes do início, antes do início, antes de começarem as emissões regulares desta estação. Isto fazendo as contas queres dizer que eu comecei com 4, 5 anos? Não. Deu um bocadinho de mais mas a Rádio faz parte de mim. Ela é adolescente como eu era adolescente na altura quando vim para cá. Não é? É um mundo mágico. Quem não acredita em magia é porque não conhece o mundo da Rádio. Porque é mágico. Então, vamos fazer aqui uma pequena visita aqui, Adam, ao meu mundo. Portanto, este é o grande corredor enorme que nós de verão andamos de patins daqui para a colégio, daqui lá para aqui, para ser mais rápida abrir a porta. Mentira. Então, este é o estúdio grande. É o estúdio das entrevistas. É o estúdio onde, diariamente, eu faço este percurso assim, sento-me, ligo o computador, meto os fóruns aqui nos ouvidos e toca andar que o novo dia comece, não é? Portanto, é o meu estúdio de dia que é este, principalmente. Passo o dia aqui a produzir aquilo que diariamente se ouve porque temos que ter sempre, 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 sempre conteúdos. Não só 24 horas por dia e temos que dar ao soco, como se costuma dizer aqui na nossa zona. Agora, o estúdio principal. Este é o cérebro. Ali tínhamos o coração, talvez, neurónios. Aqui temos o cérebro da Rádio Montalegre que, traduzido isto, quer dizer a emissão que se ouve lá para fora, parte a partir daqui. Desde o computadorzinho, tudo que está programado. A rosa negra que está a passar agora. Vamos largar mais. É linda. Uma partilha, porque devemos partilhar sempre as coisas que nós gostamos. As coisas boas com quem nos é querido. É o vosso caso. E então esta musiquinha aqui é para mim e para vocês. Diria que dedico esta música à minha querida Rádio Montalegre, porque gosto muito dela das duas. Nem toda a gente pode estar presente, nomeadamente a nossa querida Fátima Teixeira, que está de férias, mas celebramos a nossa medida com a vossa agradável surpresa de vir aqui, numa altura que estava a acontecer uma entrevista, não é? Como puderam ter a oportunidade de vir aqui. Rádio Montalegre, parabéns por este seu aniversário, 17 aninhos. 17 está a ver o problema que vai ser para o ano, não é? Uma rádio de maior idade. Mas já está. Vamos ter que... Já fizemos o nosso estado, não? Mas, como eu estava a dizer, hoje a nossa querida Rádio Montalegre completa 17 anos de vida. Portanto, há 17 anos eu já cá estava. Ou antes disso. Uau. Vim cantar aqui os parabéns. É verdade. À Rádio Montalegre, numa entrevista aqui com o Jorge Ferreira, não é? Então vamos todos a isso. Portanto, nós gostamos muito da vossa surpresa. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Para menina, Rádio Montalegre, uma salva de palmas. 4, 3, 2, 1. Ignition e liftoff. Ricardo, boa tarde. Há quantos anos trabalha na Rádio Montalegre? A minha vida quase que se confunde com a Rádio Montalegre. Já estou aqui praticamente desde o início. A Rádio festeja 17 anos. Eu entrei aqui em 95. A Rádio tinha escassos meses. E a partir daí tem sido esta história. Esta história que quero que não termine. E tem sido esta história de conquistas, de alguns momentos menos bons. Mas neste dia, neste dia para a gente celebrar e para falar de coisas boas. Ora bem, são 17 anos. É um longo percurso. Sinto-me a fazer aquilo que gosto. Penso que quando uma pessoa trabalha naquilo que gosta, dá sempre bastante prazer fazer aquilo que fazemos. Informar a região, dar música à região. E basicamente é isso que nós fazemos dia após dia aqui na Rádio Montalegre. São 17 anos. Penso que a Rádio já tem um estatutozinho. Bom, vai fazer 3 anos. Eu fiz aqui um estágio há mais ou menos 3 anos. Um estágio profissional do ano. E depois a partir daí não fiquei permanente. Mas fiquei sempre a tentar a fazer umas coisinhas diante. A ajudar na Rádio Montalegre. É um prazer. E espero que me mantenham aqui até sempre. Bom, eu diria que a Rádio Montalegre faz parte de mim. Ou seja, antes da Rádio Montalegre ser Rádio Montalegre, aqui na sede do Conselho, eu já estava nela em emissões experimentais. Já andava aqui a mexer nos botões, a aprender como se ligava e desligava. E não sei o quê. Fazendo as contas, portanto, há 17 anos que está na minha vida. Qual é o sentimento de adicionar mais um ano de emissões à Rádio? É o seguinte. Ainda há bocado comentava com uma colega minha. Parece que estamos como aos velhotes. A dada altura, esquecemos-nos do aniversário. Amanhã um colega é que disse. Ah, estamos de parabéns. 17 anos. E eu, 17? A dada altura já perdemos um pouco a noção do tempo. Já se torna tudo tão, já intrínseco, tão... que faz parte de nós, que um ano e outro já não se está por ela. Era o caso de hoje, não é? Mas são 17 anos, já é qualquer coisa. É maravilhoso, 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 é maravilhoso. Para a cultura Sinto-me bem, acho que faço o meu dever faço o que gosto nós estamos neste momento num patamar que que era inimaginável há uns anos atrás desde que nos associamos à internet falamos para todo o mundo e temos essa vantagem e estar aqui neste cantinho e falar para a gente que está tão longe e que gosta de ouvir a sua terra nem que seja uma história curiosa uma história, uma pequena história mas que é uma grande história para eles é fantástico e fazer parte desta família somos poucos, mas somos enormes em alma isso é muito importante Fazer rádio entre as montes não é fácil não há muitos apoios é bastante complicado temos que remar às vezes sozinhos mas é sempre agradável quando fazemos aquilo que gostamos Episódio Caricato Episódio Caricato muitos, muitos, muitos há muitos, muitos episódios caricatos muitos episódios caricatos aqui na Rádio Motolagra queres que fale vou só falar de um posso contar? vou contar um que é muito engraçado quando quando o presidente do Motolagra nós temos um programa que é o Desporto do prolongamento à segunda e à sexta-feira que é depois das sete da tarde o presidente do Motolagra vinha aqui era de facto era de facto espetacular era super engraçado porque ele é uma pessoa extremamente divertida e fala para a rádio e ele falava para a rádio como falava consigo ou comigo e portanto ele era uma pessoa tão sincera tão pura que uma vez disse o Motolagra é um clube que não tem dinheiro eu esteja lá metido em dinheiro e espero que a minha mulher não esteja a ouvir antes da chegada eu disse-lhe ao ouvido esse teu amigo mais parece teu amor nem todo o cacheiro é para dar contigo larga lá o osso ao pedir algo ruidor haja algum bom senso dou-lhe ligeirinho olha que o comércio afugenta muita gente antes da chegada ou só o que lhe digo escolha o bom caminho que é para o rosto andar contente enganos assim repetições mesmo fazer gravações repetir a mesma frase ou partes mas pronto passava depois na hora seguinte já copana agora há essas facilidades depois em direto em direto, e os meus diretos, o meu primeiro direto foi muito esse, foi mesmo, é melhor não falar. Ai, tenho tantos. Nós já mudamos de instalações três vezes, estamos agora nestas instalações que vocês conhecem, que são fantásticas para uma rádio local, mas começamos num espaço muito pequenino, e aí era complicado, fazíamos milagres, houve um episódio interessante, que estávamos numa tarde desportiva, eu e o meu colega Nuno Carvalho, ele estava num direto, e tínhamos muita publicidade, bons tempos aqueles, tínhamos muita publicidade, qualquer pessoa aqui no Conselho queria ter, queria-se ouvir na Rádio Montalegre, então era tudo muito à base de cassetes, então tínhamos 24 cassetes, então aquilo era sempre a pôr, sempre a pôr de um lado e do outro, chegou o momento que o deck pifou, e agora o que é que faço, e agora o que é que faço, e ele, tenho que entrar, tenho que entrar, tenho que entrar, o que é que eu vou fazer? Pronto, lancei, lancei-o, e a cassete começou a tocar, e eu não dei conta, porque estava, tinha aberto um canal, e então estava ele a falar, e ao mesmo tempo estava, uma publicidade assim um bocado... Antes da chegada eu disse-lhe ao ouvido, esse teu amigo mais parece teu amor, nem todo o caixeiro é para dar contigo... Foram dezenas, às vezes, que eu coro aí em frente, não foi este microfone, era outro, noutro estúdio de emissão, por me ter enganado em alguma coisa, e eu sentia a maior vergonha do mundo, estava aqui sozinha, e muitas vezes passei-se umas vergonhas isoladas, sozinhas aqui no estúdio, mas claro, faz parte do crescimento. Existem montes de situações caricatas engraçadas, que poderia dizer, desde entrevistados, desde peripécias na rua, desde aqui dentro, mas de repente prefiro falar dessa timidez, dessas vergonhas. Disseram que ela agora anda com outro, num carro preto pela cidade a rodar, no mesmo carro os dois passaram a noite, bebendo juntos, parando de bar em bar. Parando de bar em bar, meu Deus do céu, diga que isto é mentira, se for verdade, quero saber por que razão, aquela entrou naquele maldito carro, junta com ele... Viemos dar os parabéns, a TV Marroso Vida, e dar os parabéns à Rádio Montalegro. Que são bestas? Para cá se foi junto a Giviano. E perguntaste-lhe como é que foi? Através daquilo que tu recusas, Nuno. O quê? Que tu abominas. O quê? O Facebook. A TV Marroso deseja as maiores felicidades à Rádio Montalegro e que continue a espalhar a magia pelas terras do Marroso e pelo mundo. Parabéns, Rádio Montalegro. Parabéns, Rádio Montalegro.